Fala galera, tudo bem com vocês? Um olá para todos, olha eu aqui de hoje novamente, estou com um novo vídeo e hoje vim gravar uma resenha de um perfume que eu já queria desde quando ele foi lançado em 2019, que a minha amiga Soraya Martins falava dele, tinha mostrado ele e eu tinha gostado muito e desde ali 2019, 2020 queria. Sabe quando você quer um perfume e o perfume parece que vai escapulindo? E aí, como eu fiz aniversário em outubro, a minha amiga Simone Sanchez aí tinha até entrado comigo e falou assim Johnny, você quer um Bizance 2019 roxado? Eu falei, sério? Eu falei, com certeza eu quero, eu quero muito! E ele é aquele perfume que eu sabia que eu ia gostar dele, eu tinha cheirado ele numa fitinha rapidamente em São Paulo e eu cheirei, eu gostei, sabe? Aquela coisa abaunilhada, aquela baunilha que o povo chama de baunilha adulta que não é uma baunilha com irmãzinha e tal, é uma baunilha mais sensual, né? Eu gosto de falar com o povo, baunilha adulta, mais sensual, mais perfumão e aí eu fiquei muito assim afim, só que eu nunca tinha testado ele na minha pele e quando esse perfume chegou, gente, assim, eu borrifei ele, eu borrifei Sabe quando vira amor, paixão, avassaladora, instantânea, né? Tem gente que fala que é paixão à primeira vista, tem que paixão à primeira cheirada na pele cheirei esse perfume e falei assim gente do céu, que perfume maravilhoso ele não é um perfume muito pra você usar no calorão só que mesmo tava no calor, cara, eu tava gostando tanto de usar esse perfume que eu usava à noite e ligava um ar-condicionadozinho de leve e eu ficava com esse perfume aqui que perfumão apesar dele ser classificado como um perfume feminino eu vou falar uma coisa pra vocês pros caras que gostam de baunilha que são acostumados a usar esses perfumes contratipos ou de nicho abaunilhado que são classificados como unissex eu acho que é o tipo de baunilha que agrada todo mundo eu não vou falar assim nossa, ele é ultra, mega unissex mas, olha eu uso esse perfume sem achar que eu tô usando um perfume feminino, tá? ele tem um toque floral ele tem umas coisas aqui eu vou falar tudo pra vocês mas antes disso eu acho que agora é uma ótima hora de você dar aquele likezinho pra dar uma moral pro nosso canal assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus pra vocês dá uma hypada aí também pra gente e quem ama perfumes também, né? inscrito, inscreva-se já clica no sininho pra ativar as notificações siga-me nas redes sociais que é arroba de onde tá guinari tô guinari pra ficar por dentro de tudo que vai acontecer com o nosso canal, tá? e na descrição do vídeo eu vou colocar aí o contato tudo, o telefone tudo da Simone Sanches, tá? do Outlet de perfumes gente, eu indico a Simone Sanches desde fevereiro de 2016 eu acho que é isso fevereiro de 2016 um bom tempo que eu indico a Simone Sanches, né? então ela tem perfumes assim novos, lacrados ela tem perfumes em outlets deslacrados que ela vende mais barato tem tudo eu vou deixar tudo na descrição do vídeo pra vocês lá entrar em contato com a Simone Sanches, né? e ela vende a coisa também atacado, tá gente? eu não sei como tá agora mas na descrição do vídeo tá aí o contato da Simone Sanches pra vocês gente foi em 1987 isso em 1987 fizeram o Bizans da Rochaz aí depois de um tempo pararam a fabricação dele e quando esse Bizans foi anunciado lá pra 2018 2019, né? muita gente achou que ele seria até parecido com o antigo Bizans mas não é, tá? ele veio como um novo perfume não é à toa que ele é chamado de Bizans 2019, tá? com esse frasco diferente e tal bora falar desse perfume gente quando eu borrifo esse perfume eu sinto o cheiro de baunilha do começo ao final você vai se sentir aquela baunilha mais a baunilha mais balsâmica aquela coisa assim, sabe? meio licorosa aquela baunilha quente que traz aquele toque sensual bem desse jeito mesmo você vai sentir essa baunilha assim ele tem um corpo também um fundo também almiscarado você vai sentir então uma baunilha com um toque fofo macio almiscarado e ele vai vir também quase que do começo ao final um toque de oleotrópio que é aquela molécula de oleotropina que traz aquela coisinha atalcada amendoada tem muitos perfumes que existem no mercado que tem oleotrópio com baunilha se eu não me engano o bronze da Febo tem oleotrópio com baunilha tem algum hipnorc poison que tem isso também tem um quenzo amor que também traz isso oleotrópio com baunilha então ele deixa uma baunilha meio atalcadinha fica uma baunilha atalcadinha mais ou menos assim embora esse perfume tenha essa coisa de bergamota pera na saída pra trazer um toque levemente frutado você vai pegar isso de baunilha oleotrópio e também o almisca e com as notas amadeiradas de fundo uma madeira mais sequinha sabe aquela madeira que traz um toque mais suave mais seco pra fragrância então você vai ter aqui um perfume oriental né com um toquezinho amadeirado e essa coisa macia levemente atalcada ele é atalcadinho ele não é um perfume ultra mega atalcado por conta dessa baunilha que traz uma certa cremosidade e essas notas amadeiradas né que deixa esse perfume levemente amadeirado no fundo mas esse heliotrópio misturado com uma nota de almisca deixa ele levemente atalcado pode ser que na sua pele realça mais esse toque atalcado ou menos mas é isso que você vai ter tá quase como eu diria assim um perfume abaunilhado com nuances atalcadas almiscaradas e amadeiradas é esse albizance é um perfume geralmente que vai agradar um público aí de 30 anos pra cima se você tem menos de 30 anos e gostar do cheiro sinta-se à vontade pra usá-lo é um perfume que o desempenho eu não tenho do que reclamar ele exala legal em torno de umas 3 horas ele fixa aí ó assim a 8, 9 horas na minha pele na roupa ele gruda na roupa só sai quando você vai lavar mesmo é bem desse jeito é um perfume que tem uma pegada mas eu não digo que ele seja eu não acho que ele é um perfume de inverno ele é um perfume mais outonal sabe levemente frio não tá nem calor e nem tá frio levemente friozinho eu acho que ele vai bem tá até falo isso porque se a galera do norte e nordeste for esperar esfriar pra usar um perfume nunca vai usar né então se você que mora já no norte e nordeste é acostumado sinta-se à vontade pra usar ele em noites do ano todo gente tá um pouco de calor eu testei não me incomodou é claro que eu não usaria esse perfume num dia de trinta e poucos graus aí num sol quente não usaria mas se tá ventando aí eu não passo muitas borrifadas pra mim vai de boa tá ele é um perfume que fica um doce na medida certa não vão esperando por ele ser um perfume de baunilha que ele vai ser doção porque ele não é aquela baunilha gourmand tá gente ele não é é bem assim e o cheiro dele é um cheiro bem diferente bem diferenciado é um perfume diferente das coisas que eu tenho mas geralmente quem gosta de perfumes nessa pegada quenzuamur a bronze da febo mas ele não é parecido tá essa pegada baunilhada com heliotropes essas coisas assim tende a gostar dessa fragrância tá bom gente então é é bem desse jeito e olha só é a Simone Sanches vende o frasco agora gente quem quiser testar esse perfume não tem uma loja próxima da sua casa eu recomendo pra galera Decans tá Decans o vendedor de Decans pega o líquido original né o líquido do perfume original e transfere aqui pra dentro sempre indica pra galera a Guido Decans e a Perfume Shopping que vende Decans né que são essas amostras de perfumes importados já Simone vende o frasco pra vocês tá é bem desse jeito aqui né aqui a apresentação dele vem o nome Rochaz aqui desse jeito olha ele é muito lindo ele é uma obra de arte mesmo né aqui embaixo vem especificações ó ele é de 90ml aqui e aqui ele é um Eau de Parfum vem aqui em 90ml essa aqui é a caixinha dele ele vem o nome Bizance em alto relevo né Bizance Rochaz Rochaz Paris né e o perfume vem bem estocado aqui dentro bem armazenado aqui dentro gente gente tô muito apaixonado nessa fragrância olha se eu fosse nomear cinco perfumes que eu adquiri nesse ano de 2024 que eu mais gostei assim que eu conheci eu adquiri que eu conheci como eu falei eu já tinha sentido ele na fita antes tinha gostado mas você sentir na sua pele é uma outra coisa né esse perfume ele estaria entre esses cinco favoritos conhecidos de 2024 entendeu bem assim ah gente sério tô apaixonado no Bizance da Rochaz simplesmente demais maravilhoso eu sei que essa resenha tá saindo há cinco anos atrasado infelizmente queria ter tido ele antes mas não consegui mas antes tarde do que nunca e deixa eu gente hoje tá calor mas eu tive pra gravar fechar a casa eu tive que ligar um pouquinho do climatizador aqui ai gente ele é muito bom humm ai gente esse perfume é muito bom gente sério pode ser feminino não tô nem aí não porque gente ele traz um cheirinho meio de perfume de nicho sabe aqueles perfumes abaunilhado de nicho unissex ele me traz isso dessa forma Bizance da Rochaz conhece essa maravilha deixa aí nos comentários não vai embora agora não dá uma maratonada nos meus vídeos e aí é só falar pra vocês os decans tá gente na descrição do vídeo junto com o da Simone Sanchi coloquei da guia do decans e a perfume shopping eles tem um ponto de desconto chamado desconto desconto e envia pra todo o Brasil tá então gente é isso aí vejo vocês no próximo vídeo dá uma maratonada nos meus vídeos aí um forte abraço a todos compartilha esse vídeo e vejo vocês no próximo até mais fui uh